Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou compilar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, vou só sem a malha, mas eu vou Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, vou só sem a malha, mas eu vou Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só sem a malha, mas eu vou Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só sem a malha, mas eu vou Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha em galha, eu vou Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, vou só Se a malha não quiser ir, eu vou Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou pra malha em galha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou pra malha, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, vou só sem a Nária, mas eu vou Mas eu vou, vou só Vou só, vou só sem a Nária, mas eu vou Vou pra Maracangalha, eu vou Vou de uniforme branco, eu vou Vou de chapéu de palha, eu vou Vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, vou só sem a Nária, eu vou Vou pra Maracangalha, eu vou Vou de uniforme branco, eu vou Vou de chapéu de palha, eu vou Vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, vou só sem a Nária, eu vou Vou pra Maracangalha, eu vou Vou de uniforme branco, eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, sem a Nária, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, sem a Nária, mas eu vou Vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Vou de uniforme branco, eu vou Vou de chapéu de palha, eu vou Vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, sem a Nária, mas eu vou Vou pra Maracangalha, eu vou Vou de uniforme branco, eu vou Vou de chapéu de palha, eu vou Vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, sem a Nária, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, vou só Sem a Nária, mas eu vou Vou pra Maracangalha, eu vou Vou de uniforme branco, eu vou Vou de chapéu de palha, eu vou Vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, sem a Nária, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Vou convidar a Nária, eu vou Vou convidar a Nária, eu vou Se a Nária não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Eu vou só, sem a Nária, eu vou Vou pra bala com galho, eu vou Vou de uniforme branco, eu vou Vou de chapéu de palho, eu vou Vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, vou só Eu vou só, sem a malha, eu vou Eu vou só, sem a malha, eu vou